Eu sei que você tem uma coisa boa aqui pro pessoal decorar a casa, é o Café de Wembley esse aqui, né? Exclusividade Marché pra alto tráfico, cores especiais, alta resistência ao tráfico. 11,90 colocado em 4 vezes sem entrada e sem acréscimo, só na rede Marché, com preços excepcionais em todos os produtos. Se você traz o seu orçamento, se tiver melhor, nós cobrimos e damos uma vantagem. Como eu ia dizer, aliás, a promoção é assim, você vem, escolhe, leva e você paga dessa forma como os meninos já falaram. Agora, tem o Café de Wembley, que eu sei que você vai querer colocar na sua casa pra deixar bem bonita, que tem um precinho especial. Exatamente. Na rede Marché, carpete de madeira e piso laminado, sempre com preço especial, porque somos a maior revenda do Brasil. A partir de R$ 23,90, você compra na Rede Marché um novo piso colocado em 4 vezes sem entrada e sem acréscimo. E piso laminado a R$ 33,90 em 4 vezes sem entrada e sem acréscimo também. Agora, além de tudo isso, a Rede Marché ainda tem tapetes nacionais importados, tem cortinas, tem persiana Luxaflex, tem papel de parede, tem o que você precisa pra deixar a sua casa linda, linda, linda. Pode vir pra cá, são nove lojas esperando por você e te atendem de segunda, sábado, das 9 às 8, domingo das 10 até as 4. E tem Rede Marché em todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, tem em Campinas, tem no Larcenter, tem no Interlara e Canduva. E o telefone, quem é que vai falar pra nós hoje? É o telefone da Rede Marché.